Fala galera do EXP Resolve aí, tudo bem? Tranquilidade? Muito bem. Eu sou a professora Geise e trouxe mais uma questão de história para a gente resolver, dessa vez uma questão mais recente lá no Enem 2018, primeira aplicação, tá? Vamos falar sobre um tema recorrente nas edições do Enem, que é Primeira República ou República Velha ou República Oligarca, né? Vamos lá. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Dos crimes contra a saúde pública, artigo 156, exercer a medicina em qualquer um, em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar, importante, vamos grifar, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, percebeu que eu grifei tudo, né? Sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158, ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância substância de qualquer um dos reinos da natureza fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Muito bem. Então, eu tenho aqui um enunciado que mostra que qualquer pessoa que não fosse médico de fato não poderia exercer nada que está descrito no artigo, ok? Tranquilo. Aí eu tenho aqui nosso comando. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava ou... O que é que ela mostra? O que é que ela evidencia? A negligência das religiões cristãs sobre as moléstias? A questão, os artigos, o texto não trazem nada que mostra que a religião cristã vai ser punida ou vai ser negligenciada nesse aspecto aqui da saúde ou de moléstias de doenças. Então, o texto não fala sobre essas religiões cristãs. Na letra B, eu tenho desconhecimento das origens, das crenças tradicionais. Mais uma vez, o texto traz claramente a punição, na verdade, o que não pode ser feito por pessoas que não são médicas. Então, não é um desconhecimento das origens dessas crenças. O artigo desse Código Penal não está legislando sobre as crenças tradicionais e as origens dela, e sim sobre o que não pode ser feito nessas crenças, né? A partir dessas crenças, na verdade. Na letra C, eu tenho preferência da população pelos tratamentos alopáticos, detalhe, os artigos são feitos pelo Estado. Então, não vai ser feito a partir da preferência da população. Se a população prefere qualquer tratamento alternativo, não é a legislação que vai determinar que sim ou que não. Então, não fala sobre isso. Na letra D, eu tenho abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia, de novo. O artigo está legislando sobre o que pode ser feito e o que não pode. Não fala que a comunidade vai abandonar essas práticas. Aqui é a legislação. A comunidade vai agir e vai proceder de outra forma, se assim quiser, e não o que na legislação está descrito. Então, não se fala sobre abandono pela comunidade dessas práticas. Então, o nosso gabarito é a letra E, quando ele diz que a condenação pela ciência dos conhecimentos populares, quais são esses conhecimentos populares? É o conhecimento desse ofício aqui, do curandeiro. É esse curandeiro que também era chamado de curadores populares. É a ideia de que a ciência está acima de toda essa crença, porque ela é vista como uma crença. Essa crença popular é tratada pela legislação de forma preconceituosa. Como é que eu percebo isso? Quando eu vejo que existe uma legislação que condena essas práticas. Então, mostra que essa legislação age a partir de uma ideia preconceituosa sobre esses curandeiros ou curadores populares, sobre o conhecimento popular, sobre essas práticas. Então, o nosso gabarito é a letra E, condenação pela ciência desses conhecimentos populares de cura. Beleza? Eu fico por aqui, mas eu volto numa outra oportunidade, com outra questão, pra gente fazer a resolução bem juntinho, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!